Você é assim Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente cansa E a gente já se cansa E ser criança da gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem um caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te enxergar e beijos Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa E a gente canta, e a gente canta, e a gente canta Contigo O meu melhor amigo é o meu amor Eu gostei, afim Teo ó joão é o meu amor Obrigado.